Olá, jogadores e DMs! Daniel Anand aqui para falar um pouquinho hoje com vocês sobre Forgotten Realms, galera. É, o seguinte, eu estou planejando começar já minha campanha de D&D 5ª edição, certo? E, obviamente, eu vou querer usar o cenário que será o cenário básico da 5ª edição Forgotten Realms. Então, eu comecei a pesquisar um pouco a respeito sobre o que está acontecendo, né? O que vai acontecer com os reinos aí na 5ª edição. Especialmente porque houve aí um repulho gigante com a 4ª edição, com a Spellplague e tudo mais. Então, eu comecei a procurar um pouco nos fóruns e por aí para descobrir o que vai acontecer, né? Porque, por enquanto, a única informação que a gente tem é que está acontecendo o Sundering, né? Que é, traduzindo, o Sundering é tipo o rompimento, né? Que é mais um cataclismo que está acontecendo em Feyreman. E, dessa vez, ele está acontecendo basicamente suportado por várias aventuras, né? A gente teve o assassinato em Baldur's Gate, a gente teve uma outra em Icewind Dale. Está tendo uma série de aventuras contando um pouco disso e, principalmente, nos romances da série The Sundering. São seis romances, se não me engano. E eles estão contando um pouco disso, mas são romances baseados em personagens, né? Eles não estão contando exatamente o que está acontecendo com os deuses, né? Com a história toda dual ali, aquela história por trás. Mas está contando o que acontece com os personagens. É interessante que eles já estão começando a arrumar os reinos para a chegada da 5ª edição, né? Eu já li o primeiro livro desse romance do The Sundering, que chama Os Companheiros, né? The Companions. E, nesse livro, ele estabelece o retorno da magia como a conhecemos, né? Aquela magia da 3ª edição, a magia vansiana, a magia de você preparar a magia e você esquecer, que é uma das características aí da 5ª edição. E eles estão trazendo isso de volta, né? Porque a explicação na 4ª edição, para as magias novas aí da 4ª edição, que você tinha as magias at will, as magias por encontro e tudo mais, teve essa explicação por conta dessa mudança drástica da magia que a Spellplay trouxe. Então, eu li esse post nesse fórum, eu vou colocar o link para esse post na descrição do vídeo. E vale a pena você ver, porque realmente esse cara teve uns insights muito legais. Eu não vou traduzir o post inteiro do cara aqui, porque ele é bem extenso e vale a pena você ler. Ele se baseia em informações de uma entrevista que o R.A. Salvatore deu para o Laser & Swords, que é aquele programa em vídeo do Geek & Sundry. Acho que até dá para colocar o vídeo aqui na descrição também. E baseado na keynote da Gen Con do ano passado, sobre o Sundry, esse eu recomendo, né? Estava lá o Ed Greenwood, o Salvatore e outras pessoas. Ele conta nesse post, primeiro, que ele dá um pouco do background político por trás disso tudo, né? Porque o Ed Greenwood e o Salvatore, eles ficaram meio putos com as decisões que a Wizard of the Coast tomaram na quarta edição de Forgotten. E dá para entender, né? Porque realmente, eu sou super fã da quarta edição, todo mundo sabe disso, mas a gente sabe que a quarta edição meio que deu uma ferrada com Forgotten Realms, né? Para enfiar Dragonborns e Primordiais e um monte de coisa que não tinha nada a ver com Forgotten, eles inventaram um monte de coisa, avançaram a timeline, fizeram mais um cataclisma aí no mundo e enfiou ela abaixo umas coisas que não precisavam, né? Eles podiam perfeitamente ter adaptado as regras de Forgotten Realms para a quarta edição, sendo muito menos traumáticos. Mas não foi esse o caminho que eles optaram. E, enfim, o Salvatore e o Ed Greenwood, o Salvatore principalmente, porque ele escrevia muitos romances baseados em Forgotten Realms e muitos dos seus personagens eram humanos, né? Então, se avançar a timeline em 100 anos, meio que ferra a vida desse cara. E o Ed Greenwood, porque viu o seu mundo sendo revirado de cima a baixo, sem que ele pudesse fazer muita coisa, eles fizeram um plano de longo prazo para tentar arrumar os reinos quando a quarta edição acabasse, né? Quando viesse a quinta edição e todo mundo sabia que eventualmente ia vir uma próxima edição, eles usariam esse planejamento que eles fizeram para ter a próxima... já pensar num jeito de arrumar o cenário. E essa maneira de arrumar tem a ver com o Sandrin, tem a ver com Al, que é o deus dos deuses, né? Que ele vai reescrever as Tablets of Fate, né? Ou as... Tablets, como é que você vai traduzir Tablets? As pedras, né? Como se fosse lá as pedras dos 10 mandamentos do destino, que é onde ele descreve as regras para os deuses. Durante o Time of Troubles, ele quebrou essas Tablets e disse que, meu, agora acabou as regras da lei do caos e vocês vão... né? E as divindades vão ter forças baseadas nos seguidores que vocês tiverem. E aí o que aconteceu foi que a partir disso o mundo começou a se juntar, né? A Beir que tinha sido separada de Feiran e nessa teoria da Expost, na verdade, isso começou a acontecer por conta da... da magia que criou Evermite lá atrás, né? Quando os elfos fizeram a Heimatic dele para criar Evermite foi quando a Beir saiu do mundo, né? E agora esses mundos estão colidindo novamente. Então, a Al acelerou esse processo de trazer esses mundos de volta. A Spellplate foi um catalisador e agora eles estão fazendo com que... provavelmente, na teoria dele, né? O que vai acontecer é que Al vai ser a grande desculpa para a gente ter a Forgotten do jeito que a gente conhece, né? Com as divindades de volta provavelmente a gente vai ter Baal, Mistra, Azuth várias outras divindades que a gente viu de Forgotten Realms sendo alteradas de volta e muito dos... dos países, dos reinos que faziam parte de Forgotten Realms que acabaram sendo tirados de cena para encaixar alguns outros... alguns outros reinos como a... não era Tetyr... era aquele reino dos primordiais, dos genásis, né? Ou a própria Abeyir Nova Abeyir Nova talvez eles mantenham, né? Porque eles colocaram um lugar de mastica que, na minha opinião, não tem muito a ver com Forgotten Realms mas não sei o que vai acontecer aí. De qualquer maneira, ele comenta essas mudanças e a grande aposta é que Forgotten Realms vai ficar muito mais parecida com os reinos que a gente conhecia na caixa cinza, né? que o pessoal chamava que é aquela primeira edição de Forgotten Realms do que com Forgotten Realms da terceira edição, por exemplo. Então, um dos outros boatos é que eles usaram como referência para escrever, para desenhar o mapa da nova edição de Forgotten Realms o mapa da primeira edição, né? Então a gente pode esperar que várias dessas mudanças que aconteceram na quarta edição meio que sejam desfeitas aí, né? Com todos esses vários reinos desaparecendo sendo jogados para debaixo d'água e grandes chasmos aparecendo no meio do reino dos anões talvez muitas dessas coisas sejam desfeitas. Ninguém sabe exatamente como que vai ser. Mas a gente espera que a quinta edição traga de volta um pouco os realms e não vai ser um retcon, assim não vai ser simplesmente eles vão chegar vai, mas não vai, né? Porque se eles realmente usarem essa coisa de ah, é mágica ao 15 foi assim mesmo é um pouco de retcon mas a ideia é que o tempo inteiro passou realmente eles passaram pela Spellplay que isso foi um evento que aconteceu embora eu ache que se eles usassem um caminho mais parecido com o do Star Trek né? dessa que eles usaram que o J.J. Abrams usou para o novo filme do Jornada nas Estrelas que lá no passado a Al resolveu arrumá-la no passado e a gente tem uma realidade alternativa então realmente aconteceu tudo aquilo da quarta edição da terceira edição mas a gente consegue voltar um pouquinho e ter lá o azul vivo e ter enfim, um monte de coisa para ser ainda descoberta explorada em Forgotten Realms vamos ver o que vai acontecer eu estou super ansioso para ver o que vai acontecer com Forgotten Realms e vou começar a minha campanha de D&D quinta edição espero logo depois da Gen Con e aí a gente vê o que acontece beleza gente? então até a próxima esse é um update mais um Drops aqui do Rolando 20 e Rolando 20! e aí e aí e aí e aí